Vaga! Rundo! Tadadão! Boa galera, vou torcer aqui com o seu, com o nosso The Forest. Se você não deixou o seu joinha já deixa aí, espero que não precise dar a série na descrição até a playlist. Bonitinho, né? Isso aí, Chris. É isso aí, mano. É... Olha lá. Que que é isso aí que cê tá fazendo? Tá com frio, Chris? Tô com esperança de acender isso aqui. Ai, foi. Opa, vamo fazer uma comida? Vamo comer... Vamo comer... Esse personagem aqui é muito vagabundo, mano. Enquanto cê come carne... Perna, eu como coelho podre. Olha aí! Snobando, tá fazendo um coelho aí... Podre? É, coelho mion. Coelho mion. É? Como assim? Tá mó ruim o negócio. É? É a perna então, hein? Cê come coelho. Beleza? Não sei de nada. Que pra isso eu vou comer primeiro, hein? Sai fora, ó. Ó. Ó, cê comeu minha... Meu bicho. Nossa, essa perna só não recuperou nada, velho. Eu tomei dano aqui na fogueira ainda. O que que fez essa fogueira aí? Não sei. Não sei. Não adiantou nada essa perna que eu comi. Deixa eu assar o outro aqui. Não adiantou nada? Não. Deu um lockage aqui de novo. Subiu 3% o negócio. Sai correndo aqui, ó. Ok. Olha, aqui tem grande chance de ser a saída da caverna, Gê. Será, velho? Uma fresta. Uma fresta? É, ué. Pô, essa porra não fica pronta? Ó, comi. Ó, esse aqui ficou bom, hein? Ai, mas tô tomando dano. É, ué. É, ué. Então vamos. 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 Vamos ver aqui. Já te conto. Dá pra passar? Ó. Ai, Jean. Vamos indo. Não é... não é não? Meu Deus, Jean. Ok. Chegamos no lugar. Lugar é esse, brother. Não sei. Que foda. Que porra é essa? Vamos quebrar as caixas. Porque a gente olha o que é aquilo ali. Muito flare. Tem uma caixa aqui só de flare, viu? Caraca, Jean, a gente vai olhar o que é que é treco ali, velho. Vai ser um negócio muito louco, hein? Oh. Opa, bebida. Bastante bebida. Deixa eu até beber aqui. Aproveitar, né? Que tem bebida pra caramba. Não tem nada aqui. Ó, remédio aqui atrás, hein, Chris. Muito remédio. Bebida também. Caraca. Escondido aí os remédios? Sim. Caraca, Chris. Vamos olhar isso aqui? Vamos olhar dentro da cabana primeiro. Não tem nada. Meu Deus. Mano. Eu sei onde a gente tá. Você sabe? Você já desceu aí? Não. Não sabe o que é lá embaixo? Não. Mas eu sei onde a gente tá. Esse buraco aqui, velho, uma vez eu quase caí nele de noite. E dá pra descer? Não sei. Parece que dá pra descer aqui, Jean. Vamos continuar indo pra aí. Tem um caminho aqui, ó. Olha isso! Que foda! Caminho. Caminho, dedeninho. E agora você tá lá de novo. Pra onde você foi? Ó, tô te vendo. Eu tô indo mó calma aqui porque o Chris tá ruxando. Vai pra caverna de novo? Unlocked. Caverna de novo. Por que? É um cavernão isso aí, Jean. Se for o que eu tô pensando agora, todas as cavernas se conectam através disso daí, será? Não sei, velho. Não, não faz sentido, mas tudo bem. Opa! Pinto! 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 Mate o Pinto! Mate o Pinto! Mate o Pinto! Mate o Pinto! Todos os Pintos estão mortos. Todos os Pintos morreram. Ok. Ok, agora é pra subir, velho? Pelo jeito. Já tô subindo. Bom subir então, né? Uh, uh. Ah, ué? Caraca. Ué. O que é a água? Quer ir pra aí? Eu já... Ai, não! É muito fundo! Vai com o mergulhador aqui, hein? Deixa eu ver... Tá com... Eu acho que tem um bicho lá de boas de água, já. Entrei. Tem mesmo. Tem nada. Ok. Ah, é só a passagem. Ela sobe aqui. Uh. Ok, subimos. Cara. Tem uma caverna... Uma fogueira, mas não dá pra acender ela. Vamos subir mais. Não dá pra... Ai, essa fogueira, eu acho que deixou. Será, velho? Tá sabendo uma ideia. Pô, Cris, aquele outro buraco lá atrás... Eu acho que se a gente descer nele, a gente chega no final da quetreco ali, hein? Um dia a gente vai lá, Cris. Sim. Que foda, velho. Opa, mais subida. Pô, a gente tá subindo demais, Cris. Eu acho que a gente vai sair da caverna agora. É, eu já achei que a gente ia sair há muito tempo. A gente não saiu. Mas agora acho que a gente pode sair mesmo. Sim, a gente tá subindo muito. A gente tá indo pro céu. Pro céu. Só o tempão. Ih, morreu. Tem gaiolas aqui. Agora vou fazer a minha tocha. Cara, eu acho que a gente devia largar tudo e ir lá embaixo. Pular lá, será que a gente morre, velho? Certeza, né, já? Olha lá, vai pra cima mesmo. Vai pra fora da caverna. Acabei de fazer a minha coisa. Sim, é a saída. Vamos voltar. Vamos voltar. É lá embaixo. Nós temos que arrumar um jeito de descer lá. Sim. Ai, ficou tão escuro. Faz uma corda e desce. Tem uma cordinha. Espera aí, Cris. Espera aí. Muito devagar. Eu tô indo embora já. Se não me engano, tem uma corda mesmo pra você colocar pra descer, viu? Tem, é? Alô, Jean. Não. Espera aí, o Cris tá muito escuro. Tô com medo. Tô com medo do escuro, Cris. Pô, essa caverna é com certeza a mais cavernosa do... É a mais complexa que a gente já entrou. É Carplexa o nome dela. Carplexa? Sim. Calma aí, vamos entrar. Também não tem nada aqui mesmo, né? Não. Ok. Então, vamos pra aí. Uns pergulhadores. Não tem nada. Ok. Ok, deixa eu subir, deixa eu subir. Ok, subi. Desce o negócio aqui. Agora que desce. Vai que foi acabando, mexeu pra trás. Eu? Sim. Ok, tirei essa parada de respirar na água. E tá escuro. E frio. Ok, vamos voltar lá. O que que você tá rindo pra acabar? Ele tá dentro de você. Não tá nada, sabe? Papo estranho esse. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem um buraco lá, ó. Ai caraca, ai caraca. Eu tô flutuando. O que é isso? Tem um bug aqui, mano. Tá vendo que tem um buraco lá? No meio? Onde? Como se fosse o botão do negócio lá, ó. Imagina isso aqui, uma pia. Pô, mano. Vamos descer aqui, ó. Vem comigo, Jean, vai. Ok, calma aí, Chris. Eu vou ensinar como é que a gente descia lá em Santos dos Morros. Vem aqui. Ok. Assim, ó. Tô descendo, hein. Pra aí? Pra esquerda que eu acho que é mais garantia, hein. Pô, não. Não sei. Abaixa aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Do outro lado é mais garantia, Chris. Toma remédio que eu não descer aqui, ó. Tem que descer. O que que é isso? Eu caí no chão? Não vem não, Jean! Já fui e já tomei remédio. Tô te revivendo. É uma trap. Te revivi. Quem me bateu? Eu te revivi. Alguém me bateu, Jean. Foi de queda que cê tô mudando. Não foi, não. Que porra é essa aqui? Roubaram até minha katana, Jean. Roubaram minha katana. Cê tá guardando na mão, pô? Sim. Não tô. Eu tô com a katana na mão? Lá embaixo tem um bicho. Jean, eu estou com a katana na mão? Não, não. Lá embaixo tem um bicho, Chris. Que que eu tenho na mão? Machado vermelho. Onde que fica a katana? Bem na esquerda. Na esquerda da mochila. Do lado de fora do pano azul. Ai, que susto, mano. Foi pronto. Ó, alguma coisa me bateu, cara. Acho que foi que é bicho cabeludo. Ele desceu de cima. Tá vendo aí que tá lá embaixo? Que bicho cabeludo? Eu não tô vendo, não. Bem embaixo da gente. Ah. Saquei, mano. Ele tava perseguindo a gente aqui de alguma forma. Aqui, ó. Tem um negócio lá em cima flutuando, tá vendo? Eu não. Ok, Cris. Pra aí não dá pra descer. A gente vai ter que vir pra cá, ó. Pra aí? Ah, pra aí é? Sim. Pra aí não dá, não, Jean. Pra aí não dá, não. Porque ali eu já tô vendo um lugar mais amplo pra gente pular. Aí não dá pra ir, não. É por ali mesmo, é? Vixi. Não dá pra ir pra lá também, não, velho. Pra lá dá, pra lá dá. Então vamos pra lá. Pra lá dá, pra lá. Cadê a corda que tu falou que tinha aí? Ó a corda aí. Deixa eu ver aqui, calma aí. Mas eu acho que ela não dá pra colocar aqui. Calma aí, vamos procurar ela. Ó, Climbing Hope. Ela só fica vermelha. Ela precisa de uma árvore, de uma casa da árvore pra colocar ela. Aqui, agora tá de dia aqui, vou equipar minha katana. Ou não, vou equipar um machado que eu acho que eu tomo menos dano se eu usar ele pra descer. Pô, tem que falar em machado, hein? Se a gente tivesse aquele desescalar, acho que dá pra descer aqui. Será, velho? E agora? Por que eu tô tão lento assim? Você tá escorregando pra mim. Nossa, eu tava bugado. Tá, calma aí. Jan, provavelmente eu caí, eu perdi metade... Olha, vamos analisar. Da onde eu caí, eu perdi metade do HP. O problema, pra eu morrer, não foi o... Não foi a queda, foi o bicho. Eu acho que talvez deu pra escorregar aqui, ó. Ó, eu vou. Tá, eu vou. Tá de boa, pode ir. Vamos ver, fica vendo se o bicho vai me pegar, pra gente poder analisar. Ó, 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 onde eu tô indo, tá vendo? Aham. Subi aqui, aí agora eu vou deslizar um pouquinho devagar, ó. Já preparo o I. Ó. Ó, onde eu vim? Você perdeu vida? Não. Tenta fazer o que eu fiz pra gente poder ter o mesmo passo. Ok, tô indo. Ok. Isso, continua vindo. Isso, isso. Agora aqui não é... Aqui não é seguro, ele fica escorregando, então, ó. É aqui a mesma coisa, vamos descendo aqui pra direita, ó. Aqui devagarinho. Pô, aqui eu acho que é GG pra descer, hein? Dá pra descer, né? Mas não vamos arriscar muito perto desse bicho não, ó. Tô indo pra direita aqui, ó. A hora que tiver uma posição que a gente... Ó, tô vendo ele lá. É outro, já. Tem outro bicho, olha lá. Tem um vermelho. É um bicho novo. É um bicho novo que a gente nunca viu. É um bicho novo, ele tem costas, ele é corcunda, é dois. É dois. E aí, meu Deus, agora não tem o que voltar. Ok, deixa eu fazer meu machado aqui de fogo. Já é os machados de fogo dele. Sim, pô. É um negócio mais... Pra onde você foi? O quê? Eu tô em cima, você desceu? Ai, eu desci... Tudo bem, tudo bem, calma. Olha, eu acho que aquele bicho lá é mais forte. Ele é cinza, hein? Vamos matar ele com o cabeludo primeiro, então. Calma, calma. Aqueles são super pintos, ó. Sim, é super pinto mesmo, tô vendo. Vamos ter que... Vamos puxar naquele lá. Super pinto? Não. Ah, o cabeludo, né? Ok. Dá pra descer aí? Esse aqui é tipo um boss, velho. Sim. Aí aqui assim, ó. Escorrego aqui. Vem escorregando. Mano, eu vou pra cima dele. Vai com a ninja. Tô indo também. Vou colocar fogo nele, hein? Já me deu uma pancadona. Já apetei o I. Coloquei fogo nele. Deixa ele pegar um pouco de fogo. Deixa ele pegar um pouco de fogo. Jean, tem vários bichos aqui embaixo, mano. Vários bichos. Parente dele lá ao cinza, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Puta que pariu. Ele tá indo chamar eles lá, ó. Só volta, só volta agora. Morreu. Morreu. Ok, agora a gente vai ter que ir lá matar aqueles outros. Vamos... Olha lá, ele lá nasceu. Spawnou lá, ó. Sim, eles tão respawnando ainda. Mano, isso aqui vai ser tipo o coração daqui e teleporta os bichos pra lá. Olha lá, eles já tão vendo a gente, Jean. Quer fazer um negócio de salvar aqui? Eu não sei se vai dar, viu? Vai, tenta rápido então. Vamos subir em cima da pedra. Não, os bichos sobem, Jean, em cima da pedra. Pô, se a gente... Ai. Então, onde que a gente faz? Faz aí, faz aí, faz aí logo. Qualquer lugar. Vamos torcer pra que tenha material, né? Olha, ele tem uma entrada também, Jean. Ah, tô vendo. Coloca o stick aqui, Cris. Falta 10. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá vindo. Salvou? Salva. Eu não, ainda não. Salvando. Salvei. Ok, salvei. E aí, hein? Ok. Ok. Se você tem a katana, você mata os fracos. Então, vem. E eu vou no boss. Ok, eu vou ficar aqui em cima olhando. Nossa. O bicho parece o Sméagol, velho. O superpinto tá lá. O cara tá aqui focado em mim, bate nele. Eu tô assistindo a minha e ele não tá recuperando. Refrigerante, refrigerante. Eu tô andando lerdo. Aperta B. Aperta B e fecha. Tô descendo, vou te ajudar. Calma, calma, calma. Calma aqui comigo. Morreu. Nossa, ela era um bug louco aqui, ó. Olha o cabeludo. O cabeludo tá vindo. Você quer enfrentar o cabeludo ou você quer correr pra cá, ó? Jean! Tem mais um, tem mais um rindo. É um daqueles portão. Como é que a gente abri ele? Não tem. Eu não sei. A gente... Olha pra trás, Jean. Como é que você abriu? Não abria, não. A gente... Daquela outra vez a gente tinha um negócio pra... Como é que você entrou? Abriu. Como que você abriu, Chris? Eu não sei. Ah, não. Calma aí. Eu não vou ficar aí dentro, não. É o contrário. A gente já tá dentro. Esse portão é pra abrir pra entrar aqui, Chris. Isso, isso. Exatamente. Ok. A gente... Bugou a parada. Bugamos a parada. Tudo isso pra descer lá naquela corda, provavelmente. Sim. Ok, Chris. Você quer matar um da... Hã? Quer ficar por aqui? Você quer pra eu matar aquele gordão lá, Jean, pra ver como é que é. Ok. Então vamos matar ele. Vamos lá. Deixa eu só fazer o fogo. O cabeludo tá ali ainda. Vai? Vamos lá em busca do pinto. Uhum. É dois pintão. Um pintão. Olha só. Cuidado com o buraco aqui. É o pai dos pintos. Ah, ainda tem água aqui, ó. É aquele buracão ali, ó. Nossa, mano. Um bicho novo no The Force. Foca nele pra depois botar na Thumb, hein? É. Colocar no foguinho. E ele é bem gordo, ó. Vamos pegar esse da esquerda aqui primeiro, hein? Isso. Olha isso, mano. Tem esses que ele vai me matar. Quer ver? Olha isso. Me derrubou! Vou fazer a mão comigo. O que é isso? Fogo nele. Tô fatiando ele agora. Fatiu. Morreu. Caraca, ele te derrubou. Achei que você tinha morrido. Sim, derrubou e quer sentar em mim. Ok, vamos lá no outro, hein? Ele tem uma cabeça de alien. Olha lá. Ai, me derrubou também. Ele dá uma chifrada. Ele dá uma chifrada. Ele não é muito forte, não. Nossa, ele tremeu. É boss mesmo, Chris. Cuidado, cuidado. Acabou meu fogo. Eu vou fazer mais fogo, hein? Se ele estiver vindo pra mim, avisa. Ok. Fiz mais um fogo. Vou matar ele, hein? Uff. Morreu. Caraca, que inédito, velho. Cadê o túnel? Ih, morreu. Cadê o túnel? Vamos ficar perto do túnel. Ok. Acho o túnel. Eu não sei onde que é. É lá do outro lado. Ou foi uma ilusão? Que túnel? O túnel, não. O buraco que descia? É aqui, é aqui na água. Dentro da água. Como assim? Ah, era a água. Não tinha túnel nenhum pra descer. É isso? Não sei, velho. Ué? Nossa, a mínima ideia. Vamos matar aquele bicho lá. Espero que a gente já tá aqui e matei ele. Ih, acabou meu fogo. Acabou meu fogo. Recua, recua. Recua, recua. Fazer mais fogo. Ok, ele parou, ele parou. Parou, tô te olhando. Ok, deixa parar de pegar fogo. Ele vai entrar na água. Parou? Ai, que esperto. Ele tá apagando. Caraca? Hã? Que bom.